Queridos amigos e amigas, esse dia eu postei um bolo num tom de amarelo onde em cima tinha umas rosas feito com o bico 1M e a lateral também foi trabalhado com 1M. Então aqui já está o meu bolo, passei já uma leve camada de chantilly porquanto não tem necessidade de ficar alisando muito porque o trabalho que é feito com esse bico, ele cobre toda a superfície do bolo. Então vamos lá, vou trabalhar a lateral com o bico 1M, é da Wilton, não é da Mago porque dá diferente, só que nessa lateral tem várias opções de bico que vocês dá para trabalhar. Com esse aqui da Mago, que ele é, acho que é o 5M da Mago, dá para trabalhar também. Tem esse outro pitanga aqui também, que ele não tem numeração, mas ele dá para trabalhar também. Tem o 22 da Wilton, que é um bico pitanga, que também dá. E o 1M da Mago, pode ver que ele é diferente da Wilton, então a serra dele é bem rasinha. Então nesse aqui eu vou trabalhar com o bico 1M. Então aqui eu estou com o meu chantilly, ele é na cor salmão. Vocês sempre deixam um pano do lado para a gente ir limpando o bico. Então vamos lá trabalhar. Então vocês podem ver que a câmera está na altura do bolo, porque para fazer esse trabalho, a gente tem que sentar, que é impossível trabalhar com ele em pé. Então é somente isso aqui, ó. Somente isso. É bem fácil. Um bolo mais alto, ele vai ficar mais bonito ainda. Pode ver que ele vai ficando um trabalho bem bonito. Um bolo mais alto, ele vai ficar mais bonito. Um bolo mais alto, ele vai ficar mais bonito ainda. E aí . 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 Amém. Agora vamos finalizar com as nossas bolinhas, aqui é o Choco Power, no YouTube eu tenho um vídeo como pintar essas bolinhas aqui, então aqui a gente vai estar finalizando então com cada rosinha uma bolinha, aqui vocês podem estar optando também por a cor cobre ou dourado, aqui está o meu bolo finalizado, para ver como que ficou em volta dele, vocês viram que não é difícil de fazer, então amigos espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.